Olha, começa nesta sexta-feira, conhecido como amanhã, a propaganda eleitoral. A promotoria de justiça eleitoral está de olho e cobra o cumprimento da legislação durante o período. Em nota, o Ministério Público Mineiro esclarece que, abrindo aspas aí, em virtude da proximidade das eleições municipais unificadas, se intensifica também a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, que possui atribuição para atuar na esfera eleitoral, para coibir a prática de condutas vedadas pela legislação eleitoral por parte de candidatos e também eleitores. Fecha aspas. De acordo com a instituição, seis procedimentos extrajudiciais apuram irregularidades praticadas por pré-candidatos nas cidades de Conceição, de Ipanema e Pocane. A promotoria informa à população que a propaganda eleitoral só pode ser feita a partir de 16 de agosto. Denúncias podem ser feitas na sede das promotorias de justiça e também, de forma anônima, nas ouvidorias. Está dado aí o recado da justiça eleitoral. Um bom pleito para todos que vão disputar, para todos nós eleitores, e que tudo termine em perfeita paz e que a eleição seja vencida de forma limpa em todos os lugares. Chega de tragédia, né? Vem comigo!